Olá pessoal, meu nome é Francis Lay, eu sou engenheiro civil e faço parte da equipe da FP7 Engenharia. Então hoje nós vamos para o segundo episódio da nossa série Construindo do Zero. O primeiro já foi falado, que foi o nivelamento desse terreno e a escavação das valas do muro. Hoje vamos dar continuidade a esse episódio, mostrando o que? A concretagem das valas, o posicionamento dos pilares, o tipo de ferragem em cada pilar. Vou mostrar isso tudo para vocês na nossa série Construindo do Zero. Para vocês verem aqui pela imagem, dá para ver que as valas já foram todas concretadas. As valas ficou com 20 por 40, aproximadamente 20 por 40, 40 de altura, já foi toda concretada. E a próxima etapa foi o posicionamento dos pilares, tem 250 centímetros, 2 metros e meio. Nesses pilares aqui, qual ferragem que foi utilizada? Por exemplo, por usar as barras longitudinais de 8 milímetros cada, então 4 barras longitudinales de 8 milímetros e os estribos de 5 milímetros com espaçamento a cada 20. Esse pilar acabado, ele vai ficar com 10 por 20, depois de concretado. Aqui ele está com 7 por 17, os estribos. Como se trata de um muro, a gente não precisa estar seguindo a risca, a norma, porque isso aqui é mais que o suficiente para fazer esse muro aqui. Depois desses pilares aqui posicionados e concretados o pé dele, nós vamos partir para o plantamento dos blocos de concreto, até chegar nessa altura aqui, que finaliza o nosso muro de arrimbo. Depois de chegar nessa altura, vem o sintamento com a outra ferragem para estar recebendo a alvenaria. Outro detalhe que eu queria passar aqui é o seguinte, nós optamos por estar usando toda a armadura do pilar por inteiro, não só com o arranque e depois completar, porque como se trata de um muro, aqui é uma economia de tempo e uma economia de custo também. A ferragem já fica toda pronta, depois é só vir encaixando com os blocos a cada 2,5. Então, como aqui é uma extensão lateral de 25 metros, aqui nós usamos 10 pilares, o total de 10 pilares a cada 2,5 metros. Beleza, pessoal? Vocês podem olhar aqui também, que aqui nós já começamos a passar, eu chamo isso aqui de a primeira camada para nivelar o fundo do terreno, para depois a gente vir subindo todos os blocos em uma altura só. Você pode estar olhando aqui, daqui até lá, no começo do nosso muro, é uma camada de bloco. Quando você vem chegando para cá, essa camada diminuiu um pouco a altura. Por quê? Porque é para nivelar a parte de baixo do nosso terreno. Então, dessa camada aqui, para cima, vai ser só blocos inteiros, até completar a altura que a gente pretende, que é em torno de 90 centímetros. Então, é isso aí. Hoje, a segunda série, o segundo episódio da nossa série Construindo do Zero, da nossa casa, que vai ser uma casa de um pavimento de aproximadamente 100 metros quadrados, o segundo episódio é sobre isso aqui. a concretagem das valas, o posicionamento da armadura dos pilares e o início do nivelamento inferior do nosso muro de arrimo. Então, vai acompanhando aí. Toda semana vai sair um vídeo. O próximo vídeo vai ser sobre a finalização da estrutura do arrimo. Hoje é sobre a concretagem das valas e a gente vai estar dando sequência aí na nossa Construindo do Zero. Cada semana um episódio novo, até finalizar essa casa. Beleza, pessoal? Está aí. Então, um recado está dado. Eu queria falar para vocês de novo. Vocês assistiram o vídeo, gostaram do nosso vídeo? Nosso canal está começando agora. Curte o canal, faz a inscrição no nosso canal e, se possível, compartilhe também para um amigo que quer aprender alguma coisa sobre construção. Essa é uma casa, é um padrão que vai ficar bacana para todo mundo aprender, desde o início até a finalização. Então, a intenção... Qual que é a intenção? É estar transmitindo conhecimento para vocês e nós também vamos estar aprendendo com essa série, com esse episódio, com esse conjunto de episódios, até finalizar a casa. Desde o zero. Beleza, pessoal? Valeu! Obrigado! 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 Obrigado.